Manda a quarta Vai para a terceira Vai, vai A gente está aqui bem enrolado, tentando sobreviver Manda a segunda Manda a segunda Manda a segunda Que lição de aprendendo, você ficou suado Ô metade, esse cara é burro Deixa eu descer Agora está melhorando Eu já ia te chamar de Catarina Manda a quarta Manda a quarta Tá direita É Manda para lá que o outro que tem que jogar no mato Olha, Cláudio, se você na cidade eu estava enrolado Ei, que joga para cá Tu tem que ir bem no meio da fita amarela Olha lá Deixa eu ir Estamos a dois minutos tentando sobreviver Aqui no caminhão Esse padrão, precisa puxar para cá Tá difícil o negócio, mas a gente vai ir Esse é o padrão Chegadinho E a pressão 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 É muito fácil Ele chega muito no doido Não, tem que ir a militária 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 Não é muito a militária mesmo É muito simples assim não O que me atrapalhou é que ele está tentando fazer eu achar a câmera para ele filmar Senão eu estava meio de nervoso já Tchau O que é isso? Cama um acorte e ele é pequeno. Cama um acorte, deve começar por terceiro. Cair em cima. Já? Desce? Já. Deixa ele cair. Ah, perdeu. Eu não fui para o primeiro. Eu não entendo bem essa troca, cara. Bem, gente, atrás? Tá com o quarto. Você troca normal. É só empurrar. Tá em quinta. Você manda reto pra frente. Vai. Acelera e manda... É, pra frente. Vai de novo. Vai de novo. Primeiro. Eu te vim pra cá. É. Aí, vai. Acelera? Vai. Caramba. Vai, vai. Vida rápido igual você faz. Aí. Agora entrou. Agora entrou. Já puxa a torcida, cara.